Foi no final da manhã dessa quarta-feira na rua Maracanã, no bairro Planalto, em Pato Branco. O condutor do palio perdeu o controle da direção e colidiu contra este poste de iluminação pública. Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo a equipe que prestou socorro, o motorista sofreu ferimentos leves. Ele estava sozinho no carro. O automóvel foi guinchado e entregue na moradia do proprietário. Legenda por Sônia Ruberti